Abertura Bola que sobrou para ele, desviada pelo Mikael, linda a bicicleta! Abertura Tayroni Vai na ligação direta, esticando o bola, procurando o Mikael, ele que foi artilheiro do Galchão de 2015 De fora! Abertura Abertura Impressionante o artilheiro da competição. Está aí ele com a bola. O Maurício Caspareto destacou e na parede vai receber. O Maurício Caspareto está aqui do Brasil. Tirou com o dinheiro. Olha o Michel brigando sozinho e teve sucesso nessa primeira dividida. Espera a ultrapassagem. Tchau. 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 Tchau.